Abertura . . . Um abraço, um abraço. Descobre! 3! Oh, oh! 4! 1! 1! 2! 1! 2! 3! 2! 2! 3! 5! 3! 1! 1! 1! 1! 1! 1! 2! Heilers! 1! 5! 1! 1! Fát Pereira E aí Dói Jovem E aí Vamos lá! Começou! Vamos lá! Você vai! Vou lá! Sabe a caixa. Trabalho! Trabalho! Obrigado, obrigado. Obrigado! Você vai! Obrigado, obrigado. Obrigado! Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia.